Música Sou Padre Vittorio Carminati, superior da Missão Saint-José de Monque. Uma missão que se encontra na província de Nambane, no Moçambique. E é a primeira missão do centro-sul de Moçambique. O primeiro padre que chegou aqui era jesuíta e chamava-se Padre Vittor José Courtois. Padre Vittor José Courtois chegou aqui depois de uma experiência feita no centro do país, na província de Kelimane. Era um homem preparado, um homem que já tinha publicado também os livros. Ele ficou uns meses na cidade de Nambane e depois começou a explorar onde poder fazer uma paróquia frente de Nambane. Por cinco anos caminhou para cá, para lá, conhecendo pessoas. Até que o fim escolheu este pequeno monte de Mongue, onde ele fixou a sua demora e começou a construir a primeira igreja. Mas, infelizmente, logo de ter acabado a sua casinha modesta e a sua igreja, ele, por causa, parece, de uma infecção intestinal, no janeiro de 1893, faleceu na cidade de Nambane, onde tentaram curar um pouco, fazer um mínimo de terapia pela sua doença, mas não conseguiram. Os seus co-irmãos, que ficaram aqui a trabalhar, conseguiram resistir por cinco anos. Depois, por problemas, talvez internos à comunidade, talvez não conseguindo lidar bem com a povoação daqui. Talvez, pelas malárias, que eram numerosas então, como agora, eu sou testemunha que a malária ainda é a causa primeira das mortes aqui no Moçambique. Em 1898, saíram daqui e deixaram esta missão aos padres das Missões Ultrasmarinas do Portugal. Eles também ficaram aqui cinco anos, tentaram trabalhar o melhor possível, mas depois eles também deixaram. E, em 1903, chegaram aqui os padres franciscanos e começaram eles também a investir dinheiro e a trabalhar muito intensamente com o pessoal preparado. E, em 1908, parece que concluíram a construção, a primeira parte da missão, a igreja e parte da residência dos padres. Estes primeiros dez anos foram anos esplendorosos de trabalho, até conseguiram constituir uma banda musical de quase cem elementos. E, ainda hoje, temos lá no Museu de Ñambane alguns instrumentos musicais que ficaram, porque esta banda acabou a sua atividade, ou melhor, o último elemento que pertencia-lhe faleceu em 1998. Depois, passaram uns 30, 40 anos alternando momentos positivos e momentos negativos, porque a segunda de como caminhava o governo português, porque esta, Moçambique, este país era colônia portuguesa, a segunda de quem estava ao poder ajudavam, ou menos, os missionários. Quando estavam os católicos, então chegavam muitas ajudas. Quando, em vez, estava a maçonaria ao poder, cortavam os alimentos e pronto. E, imediatamente, as missões decadiam. Até 1960, então, houve esta alternância de positividade e de negatividade no andamento desta missão. Em 1960, conseguiram fazer uma estrada nacional que passava de Machixe. Então, os interesses culturais, econômicos, religiosos, que antes estavam em Mongue, deslocaram-se na Machixe. E os padres começaram a construir a Igreja Sagrada Família na Machixe. E, de fato, por permanecendo missão, São José de Mongue se tornou quase uma comunidade importante, grande, mas, de fato, era tratada como uma comunidade. Em 1975, rebentou a Guerra Civil aqui no Moçambique, que matou, parece, quase um milhão de pessoas. E ficaram mais ou menos 700 mil mutilados. Então, até os acordos de paz de 1992, aqui não estava ninguém. Só eram de passagem os missionários que ficavam lá na Machixe. Então, em 2004, voltaram a morar missionários aqui. O primeiro foi o Padre Vittorio, que está a falar agora da história desta missão. Drin! 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 Alô! Alô! Drin! Aqui é o Padre Vittorio! Drin! Quem fala aí? Drin! O que está a fazer agora? Com a Mariana! Está a brincar com a Mariana! Drin! Para a Machixe! Ah, o papai está na Machixe! Está bom! Obrigado! Então, desliga, que já não tem rede aqui! Tchau! Tchau! Cumprimenta a mãe e o pai, tchau! Tchau! Esta missão que agora está a tecer novamente aquele pano de fundo que foi muito estragado, mas o povo está a responder bem. Eu espero também que esta missão possa se tornar um lugar de formação. Um lugar de formação, sobretudo pelos nossos da congregação da Sagrada Família. O sonho é que possamos ter um noviciado aqui. Mas também pelos leigos adultos que já estão no caminho da aposentadoria, da pensão, poder chegar aqui e disponibilizar, prepararmos estas pessoas para depois trabalhar nas missões sem dificuldade. Este é o sonho que eu tenho no coração por esta missão. Uma paróquia de pessoas que são santas. Uma paróquia que se torna um lugar privilegiado de formação espiritual. e também uma paróquia que é uma missão que possa amanhã se tornar um lugar de formação dos leigos, que querem dedicar a sua terceira idade cheia de força, de inteligência, de profissionalidade, pelas missões. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado.